Esperançoso, torcedor, tá acreditando no Grêmio. Tocando com o Varela. Todas as emoções da Copa do Brasil, Varela mais uma vez. Nesse ano, o Grando tem 22 jogos, o Adriel disputou 13 e o Breno 8. Tá boa, lá vem o Grêmio, o Vitelo, perde ângulo. Ferreira perde atrás. Bom, pro Varela, capricha no cruzamento, Bruno Henrique. Você viu ali Jorge Sampaoli, tá vendo aí, tá sangrando, hein. Parece que temos o pique da Rodrigo Eli. Hoje pro João Pedro, né, porque o Bruno Henrique joga aberto. Só que hoje o Bruno Henrique tá muito mais com o... Pisa na bola, encara a marcação, acredita na habilidade e ganha. Cruzamento pra Luiz Soares, deixou passar, Vitelo consegue o domínio, bateu pro gol. Puxa pro meio, Wesley tá suspenso no Flamengo. O Grêmio se anima, tentativa era pra ele. Varela... Como o Ledo diz, virou trocação. Carbacho. Varela tocando com o... Teuzinho quebrou a... Olha só o desespero de... ...ontem no nariz. Líbia da perna esquerda em março. Sentiu o joelho. Varela foi muito pouco... E... Iam Specialist. Varela... Doisinho quebrou a melhor... You know that there's no room for time